E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está melhorando a temperatura de fotos editadas dentro do aplicativo Filmomoro por meio do seu celular. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, eu estava vindo do aplicativo Filmomoro aqui no meu dispositivo, logo após isso, aqui já vai estar aquela foto que eu estava editando e o que eu vou fazer aqui dentro para estar melhorando a temperatura. Venho até em ajuste, procuro aqui dentro pela opção que vai ter de temperatura, seleciono ela e em seguida posso estar melhorando a temperatura arrastando para o lado direito ou então para o lado esquerdo. Após isso, aperto aqui para confirmar e a partir desse momento apenas exporto essa minha foto aqui em formato de vídeo, então em formato de foto mesmo dentro do aplicativo Filmomoro. Então é a configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.